Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Hoje nos deparamos com o início do Evangelho de Lucas, que nos informa a respeito do nascimento extraordinário, melhor, da concepção extraordinária de João Batista. É um lugar comum na Sagrada Escritura, já no Antigo Testamento, identificar pessoas que no futuro seriam famosas e célebres. Identificá-las com pessoas já marcadas por Deus desde o início de suas existências. Assim aconteceu com Moisés, assim aconteceu com o jovenzinho Davi, antes de ser chamado por Samuel. Assim acontece com João Batista. Quando Lucas escrevia esta página, João Batista já tinha morrido há uns 60 ou mais anos. E já se sabia, nas comunidades cristãs, quão importante foi a sua figura durante toda a sua vida pública, que mais tarde recebeu o nome de Vida Precursora de Jesus. Lucas e uma tradição pré-lucana não inventada por ele, criou o texto de hoje que lemos como Evangelho. o anúncio do anúncio do anjo Gabriel a Zacarias, a incompreensão de Zacarias, uma espécie de castigo com a sua mudez por não ter aceitado docilmente a palavra de Deus através do seu mensageiro e, mesmo assim, a promessa de que, embora ele fosse ancião e anciã sua mulher também, os dois haveriam de ter um filho. E um filho que, ao nascer, é extraordinário, que tem um nascimento extraordinário, porque terá uma vida futura extraordinária também. Nós não somos João Batista, nós não tivemos um nascimento, digamos, extraordinário, a chamar a atenção de muitos. Mas não nos esqueçamos de uma coisa, Deus não se repete. Para cada um, Deus tem um desígnio todo especial, todo particular e por nada transferível a outras pessoas. Existem pessoas neste mundo que, pela graça que não lhes falta, compreendem a presença de Deus já nos albores de sua existência. Outros poderiam fazer isto, ou podem fazer isto, se se entregarem a oração e a meditação dos desígnios de Deus para a sua vida, olhando o passado à luz do presente, à luz do dia de hoje. Música 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 Música